Seguindo os problemas vão surgir Sei que provações virão Mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus Que ele te estende as fortes mãos Sei que as muralhas do temor Onde intimida teu ser Mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus E as barreiras duras rompem Diga não há Pois não há barreiras Para aqueles revestidos o poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras Tu irás transpor Sei que não há nada Nem ninguém Que consiga separar Separar O cristão de Deus E de uma vida mais além No céu onde os temores vão cessar É intransponível É intransponível esse amor Que Jesus tem pelo céu Dando livramento em plena luta Em plena dor Jesus é o nosso grande intercessor Diga não há Pois não há barreiras Para aqueles revestidos o poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras Tu irás transpor Não há, não há, não há Não há, não há Barreiras Não há, não há Barreiras Não há, não há O poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras Tu irás transpor Me variade Não há, não há Pois não há Barreiras Pois não há Barreiras Revestidos do poder De Deus Destruído de todo o mundo Nas mais altas barreiras Do inastrãs Pois não há É o melhor beck do Brasil Escuta eles aí Para aquele revestido do poder Ateus, Lorena, Micael Destruído de todo o mundo Nas mais altas barreiras Tu irás transpor mais uma vez Pois não há Não há Não há Não há Não há Seu revestido do poder Revestido de Deus Destruído de todo o mal e dor Nas mais altas barreiras Tu irás transpor Segura Segura Woo Tchau 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 Tchau